O Cacerense Canta a galera com emoção O Cacerense é a alegria do povo Eu sou o Cacerense Com muito orgulho Com muito amor Eu sou o Cacerense Com muito orgulho Com muito amor Eu vou gritar Eu vou pular Eu ver a rede balançar Sou Cacerense de coração Na feira da fronteira Que manda no Geraldão Que coisa linda Não tem igual Sou Cacerense e a fera do Pantanal Canta a galera com emoção O Cacerense é a alegria do povo Eu sou o Cacerense Com muito orgulho Com muito amor Eu sou o Cacerense Com muito orgulho Com muito amor Eu sou o Cacerense 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 Obrigado.